Oi pessoal, eu sou o Maicon. Eu sou o João. Bom, e cá estamos então, né, pra mais um react de Corrida das Blogueiras, dessa vez o segundo episódio do Lounge das Blogueiras, né. Eu acho que esse vai tá melhor que o primeiro. Eu acho também. Acho que vai ter umas tretinhas aí. A questão da Jade lá, que ela falou da Luna, né, que tava atrapalhando ela fazendo o vídeo. Eu acho que ela vai falar alguma coisa. Eu acho. Apesar que de treta mesmo, acho que foi só isso, né. Mas sempre surge uma coisinha, né. Tem também, assim, algumas outras coisas. Por exemplo, a Paloma ter prejudicado, né, a Luna, Jade, a Dakota, né, ali escolhido ela. Mas acho que isso também não é nada demais. E também a Paloma ter votado na Dakota. Não sei se isso vai ser... Eu acho que hoje, eu acho que hoje vai rolar mais uma curiosidade de saber quem votou em quem, sabe. É verdade. Vamos ver se vai rolar mesmo, né. Sim. É, aí tem algumas coisinhas também, que a gente, na hora quando a gente fez o react, a gente não percebeu algumas coisas. E aí depois, né, assistindo, reassistindo e vendo pelo Twitter e aí vendo os comentários também, a gente reviu algumas questões aí. A primeira questão é sobre a possibilidade aí da gente ter uma repescagem. Do papelzinho que o Ego recebeu, né. Ele recebeu um envelopezinho, né. E na hora a gente tava prestando mais atenção na reação dele e não prestou atenção no envelope. Até porque tava pesado, né. Ele tava chorando e tudo mais. Então a gente ficou com aquela coisa. E tudo indica... Bom, ele recebeu um envelope muito estranho. Acho que ninguém nunca recebeu um envelope. A gente nunca viu essas pessoas... E não falou nada, né. Ninguém comentou sobre. Ele apenas pegou o envelope e... E nunca tinha mostrado também uma pessoa depois da eliminação, né. Uma reação da pessoa. E aí esse envelope, portanto, pode ter alguma notícia, alguma indicação ali de que ele pode participar de uma repescagem. Talvez ele ainda tenha que ficar ali confinado no hotel pra participar da repescagem. É uma grande possibilidade. Eu acredito que sim. Comentem aí o que vocês acham que é aquele envelope que ele recebeu. Porque a gente sempre tá de olho nos comentários também. Tem uma outra questão que é o fato de que a gente pode ter uma eliminação dupla. Será? É, isso aí é uma coisa que foi mais recente. Que tava vendo os comentários. Gente, porque a gente vê todos os comentários, tá. E a gente vai se atualizando do que vocês falam. A gente pega bastante informação de vocês. Então vai informando a gente aí. E também no Twitter, né. O Twitter é uma boa base de informação. Mas de onde você tirou isso? Tipo, pode ter uma eliminação dupla. Olha a lógica. Primeiro, que a prova da semana que vem é uma prova de equipe. E vão ser três equipes, provavelmente, de três pessoas. Três equipes de três pessoas daria nove pessoas. E com a eliminação de um só nessa semana, ficaria dez. Sobrariam dez, não nove. Entendi. Então pra ficar nove, teria que ter uma eliminação dupla. Ou seja, Vini e Luna saírem. Por que que talvez poderiam eliminar a Vini? Por não ter cumprido todo o briefing, que é falar de todos os produtos ali. Você fala agora já, no começo do próximo episódio, saírem dois? É, saírem dois. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que não. Eu acho que não. Não assim logo no segundo. Sei lá, talvez mais pra frente. Só se eles desconsiderarem que ela não cumpriu o briefing. Por não ter falado de todos os produtos, né. Porque aí ela ficou sem áudio no final ali e tal. Ela não falou, não conseguiu dublar ali por cima e tal. Narrar, né. Mas eu acho que não. Eu acho que realmente vai ser só uma pessoa, vai ser só a Luna. E aí pode acontecer de ter uma equipe de quatro pessoas. Por que não, né. Duas de três e uma de quatro. Acho que não vejo nenhum problema nisso, né. Mas é uma especulação que tá tendo aí. É, vamos ver o que vai rolar. Agora a gente vai dar o play pro lounge aqui, que a gente tá ansioso. A gente quer ver farpinha assim, né. É gostoso. E bora, bora dar o play. Uhul, mais um de quatro pessoas. Nossa, essa semana, hein. Ixi, Brasil. Gente, eu amei ter vencido, tá? Que dia, gente. Segunda vez. Segunda vez. Três vezes. Será que eu gosto de música? Ah, deixa pros outros, né. Deixa pros outros que estão aí. Pessoal da primeira temporada, segunda temporada, eu tô arrasando. Gente, assim, preciso parabenizar a Ju, porque essa calça é mona, mona, mona. Alta costura. O acabamento tá índice. Chique, 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 chique. Ela pensou em todos os detalhezinhos. É, ela tinha uma hora e vinte, né. A Natália, ela pensou em todos os detalhezinhos. Ai, a cara... Tipo, quase não te copiei, né, aqui do ladinho. A cara nem treina. Não, gente, mas foram os grandes destaques aí do episódio passado, a Ju e a Paloma, né. E o El, pra mim também. É, o El também, mas assim, eu acho que as duas tiveram um destaque ainda maior. Ah, sim. Pelo que elas fizeram mesmo, né. Eu acho que o acabamento foi impecável. Não parecia, jamais, que tinha saído de uma outra peça. Nunca, cara. Parecia que tinha sido feito numa fábrica do zero ali, né. Porque o acabamento foi muito perfeito. A bolsa, principalmente. Nossa, maravilhosa. Não dava pra dizer que aquela bolsa foi feita por uma outra peça, por uma minissária. E o comentário dos jurados ali, né, também. Nossa, então todo mundo reconheceu que realmente foi ó... É verdade. Bom, o El também teve ali o seu destaque, assim como a Sarah, né. Conseguiram transformar as peças ali. O El, de cara, eu percebi bastante essa transformação. Eu já tinha ficado encantado pela peça. A Sarah, confesso que assistindo o episódio na primeira vez, eu não gostei muito. Mas depois, reassistindo, porque a gente reassiste, eu gostei mais. Eu acho que eu entendi um pouco mais. E aí eu comecei a ver por outros olhos ali. Mas ainda assim, o acabamento não chegava perto do acabamento das duas, né. Que tava assim, ó... Mas fala pra mim, você gostou mais da saia ou dele sem saia? Prefiro eu não comentar. Foi o purpurinho, né. Mas enfim. Bora, vai, bora continuar. Ela deu aula, né. Ela deu aula, a gente assistindo ela com a sua da pá. Ela mediu lá, um metro, dois metros, três metros. Eu achei que a Ju fosse levar justamente pelos acabamentos que estão muito bem feitos, assim. E a técnica que ela usou pra também, durante a prova... Mas eu acho que foi decisivo pra você ganhar, acho que a questão de fazer em pouco tempo e fazer um upcycling. Aí foi o outro. O upcycling fez a diferença, né, gente. Fez a diferença, vocês que tiveram a oportunidade de... É, o upcycling é você transformar em outra coisa, né. E assim... Porque foi o que você falou, não foi totalmente uma grande transformação? Não é a mesma calça... Mas ainda é uma calça. Mas ainda é uma calça. Diferente do que tava antes. Não, a gente, assim, é completamente diferente. E assim, é o que eu falo. Eu não entendo de costura, é claro. Mas dá pra ter uma noção o quão difícil é você trabalhar em abrir uma costura e completar com a outra coisa. Nossa, o Arlindo falando, né, que ele ficou prestando atenção nesses detalhes da Ju, e que ele ficou impressionado quando ela virou, né. Quando ela virou, ela colocou alfinete antes de colar, né. Então, assim, gente, é um cuidado... Muito bem feito, né. Agora, a questão da Paloma é o upcycling, que é transformar em outra peça. E eu acho que até um pouco mais, assim, que você fala, meu Deus, como? É que era uma mini saia, sabe? Tipo, era pouquíssimo tecido. Ela teve que gerenciar muito a quantidade de tecido que ela tinha pra transformar numa bolsa. E você olha, você vê tudo aquilo, você vê por dentro, você vê a alça trançada, você fala, mano... Eu não diria que foi feito. Como é que isso era uma mini saia desse tamanho? Não diria que foi feito de uma peça de roupa. É. Não diria mais. Mas, assim, realmente as duas acabam muito impecável e, assim, dá pra perceber o domínio. E uma coisa que os meninos falaram, acho que foi o Edu que falou, é que a Ju a gente já esperava, porque já na temporada dela ela já tinha muito domínio disso, né? Mas a Paloma, na temporada dela, a gente não viu tanto isso e ela também era um pouco insegura em relação... Ela sempre falava que batia na trave e tal. E ela disse, estudei, né? Ela se desenvolveu aí, foram cinco anos e ela trabalhou essa parte dela, né? Ah, não vi, não. No episódio passado ela fala, nem eu sabia que eu sabia fazer isso, mas foi. Então, se a gente for considerar evolução, assim, até, da temporada, que ela participou pra agora, nossa... Gente, eu fiquei de queijo caindo, porque eu não esperava, assim... Desse tipo de prova eu não esperava, não tava esperando. Sim. Eu formava. Peça muito pequena, eu não tinha muito tecido, eu tinha 55 minutos, que também não é muito tempo pra tentar inventar muita coisa. E aí eu pensei, eu preciso ser assertiva de uma forma que se der algum erro, eu ainda tenha um tempo de consertar, porque a peça não é tão complicada. Então, imediatamente, eu já fiquei imaginando como que eu faria, o que que eu, né? Se eu cortaria, se eu não cortaria, se eu só colaria. Tá de olho. E aí eu... Ela foi muito boa, sério, muito boa. Uma bolsa do nada. Nossa, e daí você viu que eu tô bem também, mas tipo, a ideia foi... Tô com alta, né? E você da cota, que teve 35 minutos. Você teve 30 minutos. Sobre a bolsa, só mais um detalhe, ela poderia só ter feito a bolsa sem decoração. Ah, que o que rolou ainda, né? É, exatamente. E ela decorou toda a bolsa. Então não foi só a bolsa feita com o tecido ali da mini saia. Foi uma bolsa completamente decorada. Em 55 minutos, né, gente? Então, assim, ela foi realmente muito rápida. 25 e 10 já, de 30. Não, passada, 30 minutos. Li, eu fiquei, eu basicamente, na minha cabeça que eu precisava tomar uma decisão e fazer exatamente aquele plano que eu tinha, sem pensar muito. Ah, e será que eu faço isso aqui, isso aqui? Eu vi a jaqueta da saia. Não, como eu falei, a da cota, ela tirou leite de pedra, né? Porque, assim, ela foi, como ela falou agora, ela não tinha que viajar muito. Ela teve que ser assertiva e ir direto ao ponto e pá, entendeu? E foi. Se não, era flop. E deu certo, foi. E eu falei, tá, dá pra fazer uma coisa nesse estilo, porque... O que você pediu e o que chegou. E eu pensei pra fazer uma coisa nesse estilo, porque são fitas, então dá pra eu cortar várias fitas uma vez, sem ficar enrolando muito. E a maioria das fitas são verticais. E como não tinha como eu tirar a roupa pra experimentar no meio da prova, eu falei, tá, vou focar em fazer vertical e não juntar as fitas da frente com as fitas de trás, pra não ter perigo de eu colocar e estourar. E eu pensei também no que eu já tava vestindo. Sobre essas fitas, eu não gostei muito. As fitas. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Eu acho que combina. Eu acho que sem as fitas, ficaria mais básico, assim. Ah, não. Eu concordo que as fitas foram importantes pra dar um volume ali. Exatamente. Pra não ficar só a base. Por isso que eu gostei. Eu não vi problema. Mas eu achei que, por exemplo, eu acho que poderia ter mais fita, talvez. Entendeu? Porque eu achei que ficaram poucas soltas ali. Então, até olhando agora a referência que ela falou, que foi essa jaqueta da Sarah, que empurrava. Que também tem essas tiras, né? Tem essas tiras. Eu acho que se fosse mais, eu acho que ia ficar bem mais legado. Ah, eu não sei. Mas o tempo não. Pra mim tá bom. Mas também 30 minutos, né? Não dá. Não dá pra fazer muita coisa. De maquiagem, etc. Eu falei, tá, vamos fazer uma coisa mais punk, mais PDCM, que pelo menos fica poeso no todo. A peruca, né? Então... É bem assertivo isso mesmo. Babado de lacre! E aí, gente? Gente, eu vou te falar uma coisa. Gente, seguinte. Segunda prova. Segundo flop. Vamos começar a votar por afinidade? Ai, eu amo muito, cara. E aí, você acha que não vai ser votado? Ai, gente, a Vini. Ai, gente. É muito legal, porque todo mundo tá falando isso. Ela não sabe fazer, editar vídeo. Não, mas são os memes que estão saindo. Dos cursos que ela já teve. Cada episódio sai um meme de um curso novo. Não, curso de upcycling. De costura. De costura, de cola quente. E o legal é que ela embarca nos memes. Ah, muito bom. Eu tô seguindo ela no Twitter e ela embarca de uma forma que é assim... Ela sabe se for na onda, sabe? É maravilhoso. Ela entende o próprio humor. Cara, ela é muito boa. E assim, tem um meme que eu adoro que é assim... Ela não é boa de upcycling. Ela não é boa de cola quente. Ela não é boa de maquiagem. Ela não é boa... Ela não é boa de edição, mas ela tem o povo. Ela tem o povo, exatamente. Cara, não tem como não amar a Vini, sabe? Ela é carisma em pessoa. Nossa, gente. Ela é o carisma, sabe? E até falaram ali, porque eu tava vendo os comentários agorinha, né? Do nosso vídeo anterior. Nossa, mas vocês... Não foi nem um pano que vocês passaram pra Vini. Foi um edredom inteiro na prova que ela fez ali. Gente, não. Mas é a nossa sincera opinião. A gente achou o conceito legal, mas... Gente, e não foi pela Vini, tá? Poderia ser qualquer pessoa fazendo aquilo. O que estragou foram aqueles complementos ali, aquelas fitas, que ficou realmente uó. Mas o conceito do que ela fez ficou muito legal. Mas, gente, tirando... Nesse momento da prova, quando é prova artística, a gente tenta desassociar a pessoa do que fez, né? A pessoa da arte, né? O artista da arte. Independente. Porque, por exemplo, a gente ama algumas pessoas, a gente teve que criticar, porque não ficou bom. A Jade, por exemplo. Exatamente. Então, a gente tenta avaliar o que tá sendo produzido naquele momento, sabe? Então, da Vini, a gente tava falando do que foi produzido. Sim. Apesar de amarmos ela realmente, né? Mas, gente, como que foi a prova com o Tote? Querem falar? Por que vocês olharam pra mim? Não, eu olhei pra vocês duas. Vocês querem falar? Bom, é... Good bye. Infelizmente, eu tive um ataque de pânico e não entreguei nada. Bom, eu vou falar sobre a prova. Era uma... Calma aí! Não, eu vou explicar a prova. Calma aí. Não, pode explicar. Eu fiz esse trabalho, vai. Não, então. Era uma publi de creme. Aí nós tínhamos que fazer a nossa rotina de skincare num vídeo vertical em até três minutos. Uau! Mostrando, acho que, quatro ou cinco passos da rotina de skincare. E aí tinha que mostrar o... E tinha 45 minutos pra gravar e editar o vídeo. E aí eu escolhi fazer com áudio por cima. Eu, tipo, li as coisas, dei o meu toque pra ser rápido e depois eu gravei, tipo, eu colocando, passando produto, mostrando como é a aderência, passando a pele. Então, eu entendi que a Vini fez o contrário da Jade. A Vini começou a gravar, gravando o áudio primeiro e depois gravando o vídeo. Depois colocou. É, eu acho que a Jade fez o contrário. Eu acho que ela gravou todo o vídeo e depois... Mas é por isso que não deu um errinho no vídeo dela? Algum momento que fica sem show alguma coisa? Eu acho que a da Vini no final... Não, mas eu não sei se ela conseguiu gravar tudo no final, assim. Acho que faltou um produto. Deu um burrezinho, né? Acho que um produto que era o de lábios, assim, que é o... Acho que é o protetor labial, assim, né? O hidratante labial. Ela não conseguiu gravar o áudio ou não conseguiu editar o áudio. E pra mostrar como fica. Só que o último produto ficou sem áudio, bicho. Mas não dá pra me superar, né? O áudio todo ficou sem áudio. Ficou sem áudio. Mas tu não narrou? Você esqueceu? Então, é... Não, o que rolou foi o seguinte. Eles falaram três minutos. Eu falei, cara, que legal. Tipo, difícil você, hoje em dia, entregar um vídeo de três minutos, né? Eu falei... Isso é uma coisa. Eu achei muito tempo. Três minutos? Eu digo, de vídeo. Ah, tá. Não, gente, o vídeo realmente foi muito longo. Pô, a Jade começou, não acabava... Tudo bem que ela tava vazando, mas não acabava nunca. Eu achei que ela tinha extrapolado o tempo. Eu não tinha entendido que era três minutos. Não é muito tempo. E assim... Pra uma publi, assim, né? Porque eles estão entregando uma publi ali, né? Então, três minutos eu achei muito... Qual que é o tempo de Reels? Como você faz? Reels é... O tempo máximo de Reels é um minuto e trinta segundos. Então, eu já... Nossa, gente, três minutos é o dobro. Então, assim, sei lá. Ah, vou fazer uma coisa mais intimista. Era muito produto. Uma coisa mais, assim, falando da minha experiência com a minha pele e as coisas que funcionam e tal. E foi assim que eu comecei a gravar. Eu tô achando a Jade a batida. E aí... Ela tá ouvindo. Chegou num momento que eu falei... Oh, material bruto está dando mais de onze minutos. Não vou conseguir editar até três. Plot twist. É... Faltava vinte minutos pra terminar. E aí eu mudei todo o processo. Fui fazendo igual a Vini e a Jade estavam fazendo. Tipo, gravando o produto. Depois foi narrar em cima. Quando eu terminei de gravar, faltava dez minutos. E aí... Eu tinha um ataque de pânico. Fiz um xelique. Ah, mas tem um ataque de pânico. E atrapalhei você, que tava gravando. E atrapalhei você. Ah, cara, eu tô... Ai, gente, eu vou repetir o que eu falei, tá? Eu tô achando... É. Tô achando esse... Ai, essa fala muito sonsa. Porque, assim... Ela... Eu entendo, gente, ataque de pânico real. Não tô descredibilizando nada disso. Só que eu tô falando que... Ela tava fazendo a prova. Faltava tempo. Não é que, tipo, tinha acabado. Tava acabando. Tinha tempo ainda. Tinha tempo. E ela, do nada, começou a falar alto e tal. Eu não vejo, assim, de verdade, como uma forma de, tipo... Ah, estou extravasando. Que eu tô mal. Eu acho que foi meio que assim... Vou falar pra ver se, pelo menos, assim, a outra pessoa ali que tá fazendo, faz um vídeo um pouco menor ou algo assim. Não sei. Eu... Eu não vi dessa forma. Você não viu? Não. Você viu que ela realmente tava mal? Eu vi que ela realmente... Ah, eu sei. Ela tava com desespero interno. Sabe aquele desespero interno? Sabe quando bate aquele desespero interno e daí você fica... Ai, meu Deus. Ai, sabe assim? E nisso acabou atrapalhando ela. Mas eu não vejo como uma forma de, realmente, ela fez pra atrapalhar, sabe? Ah, mas esse lance de ficar falando alto... E aí era bem na hora, era bem na hora que elas iam... Eu não sei se a Vini tava tentando também, mas a Jade tava. Bem na hora que a Jade ia falar, ela falava alto. Não, a Jade parou várias vezes. Então, você vai. Eu achei... Eu não achei muito natural. Eu achei um pouco forçado, sabe? Não, foi desnecessário. Isso é fato. ...e não é legal fazer coisas assim no meio de um turbilhão desse jeito. E eu não sei. E desculpa, peço desculpas, tá? Não, mas eu também peço desculpas, é que eu não... Se você veio perto de mim assim, chorando... Não, 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 eu só... E eu tipo, ai, não dá. Sabe o que eu fui? Eu precisava ver... Sai! Falaram nos comentários que a Vini comentou em algum lugar, não sei, que a edição não mostrou quando a Luna chegou perto dela. É, porque ela falou isso agora, eu tava tentando aqui lembrar. Não, não mostrou. A Luna chegou perto dela pedindo, não sei se é um abraço... Não, um consórcio. Porque elas são amigas, né? Uhum. É... Eu não sabia também que elas eram amigas pessoais, gente. Eu sabia que ela era amiga do Ego, mas não da Luna. E aí, a Luna chegou... Teve esse momento, hein? É, teve esse momento, só que aí a Vini falou, não, agora não dá, porque ela tava ali... Então, foi cortado, porque a gente não viu isso. Então, o pensamento que não vai ser 30 minutos de uma prova que vai definir quem você é? Jamais! Nossa, eu fiz um puta vídeo de público pra muita coisa. Não é isso que vai definir o seu trabalho. A gente coloca muito peso aqui no Corrida, principalmente agora no Nova Chance, porque a gente sabe que tem um público que tá com alta expectativa, né, gente? Inclusive, minha ansiedade hoje foi por conta disso. E parece que a gente não consegue expressar tudo, só que aqui não é a nossa casa. Isso é um ponto, né? Eu tô falando da Jade, gente, mas é todo mundo. Mas todo mundo, é. Todo mundo, é. É que algumas pessoas deixam isso afetar mais elas, né? Nitidamente a Jade está deixando isso afetar. Às outras pessoas, eu não tô percebendo isso, pelo menos por enquanto. Mas só por estar aí, né, por já ter participado de uma temporada, rola essa pressão assim a morrer, entendeu? Todo mundo vai ter. Não são os nossos materiais, não é no nosso tempo. É com câmera, é com toda a pressão de público e a expectativa, porque a gente queria os looks pra vir pra cá. Então, é tanta coisa na nossa cabeça que a gente não consegue entregar 10% do que realmente a gente é. Então, não vai ser essa crise de ansiedade que você teve no meio da prova que vai definir quem você é. Não vai ser a entrega do vídeo sem o som que vai definir quem você é, porque eu sei que você entrega um vídeo do c*** na tua casa. Entrega, mano. Entrega, mano. Então, assim, cabeça limpa, consciência limpa. Você conseguiu mostrar o que você queria. Você teve a oportunidade de mostrar o carinho que a tua família teve com você pra ajudar a fazer os looks. E tem coisa mais linda que isso? Amigo, no final, no final, o sol da presente são as pessoas que lembram das coisas boas que a gente fez. Não aparece gente no meio da rua falando, ai, a luz, hein? Quem tem amigo e família, até todo. Isso eu acho meio, assim, ambíguo. Porque, pelo menos, a minha experiência na final do Corrida não foi só na internet, assim. Eu, como eu compartilhei, as coisas chegaram num ponto que, tipo, já era muito difícil ter que receber críticas das pessoas. Não em relação ao meu trabalho, por eu não ter entregado no programa, porque eu acho que eu tive uma trajetória legal. Mas, sim, porque elas achavam que eu não merecia por qualquer outro motivo. E aqui mesmo, no lounge... Quem falou isso? Diversas pessoas. Posso te dar uma dica, já que é meu último dia aqui. Gente, você vai ter ganhado. Só que, tipo, quando eu tive a discussão com a Sarah em relação ao nosso flop pro podcast, eu fiquei muito nervosa com toda a situação. E eu acabei contando, né, que eu cresci sendo violentada e tal. E eu nunca tinha falado sobre isso e, tipo, uma parte da minha família também não sabia. E quando eu saí daqui, eu fiquei com muito medo do que ia acontecer. E eu pensei que, tipo, eu queria acreditar que as coisas seriam diferentes, mas... A minha família me criticou por ter exposto isso e, tipo, falou que podia ser mentira. Tiveram outras pessoas que estavam envolvidas dentro dessa situação que falaram pra eu ser agradecida, porque pelo menos hoje eu sou bonita e famosa, então serviu pra alguma coisa. E quando eu recebi o convite pra vir pra cá, eu fiquei com uma certa dualidade, porque teve pessoas que até acharam o meu endereço e ameaçaram de ir até a minha casa pra me bater. Ameaçaram pessoas também que estavam ajudando nos mutirões, ligaram pra elas. Então, tipo, eu já tive dois stalkers. Então, eu fiquei com medo, porque eu sei que às vezes a internet não é só a internet, porque a gente não sabe o nível de ódio das pessoas. Só que quando a gente tava agora fazendo a prova, tipo, a toda essa crise que eu tive, não foi necessariamente por ir pro flop, mas por, tipo, assim, velho, você ganhou, sabe, milhões de provas na temporada passada. Você superou tudo isso pra chegar aqui, tipo, fazer a merda de um top, sabe? Eu acho que enquanto... Nossa, que horror tudo isso. Muito pesado. Tô chocado. Meu Deus, gente. Nossa, o peso sobre ela é muito maior do que eu imaginei, gente. Muito maior. Acho que ninguém imaginava isso, né? Acho que é a primeira vez que ela tá expondo isso, né? Eu tô só aqui. Eu tô só aqui. É, porque ela tinha exposto, né? Ela falou mesmo, né? Na temporada dela que algo aconteceu e tudo mais. Sobre a violência que ela passou, sim. Viu gente falando ainda... Que ela não devia ter exposto, né? Nossa. Que ela devia se agradecer. Gente, puta merda, né? Gente, ameaçando ela, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, cara do céu, é... E ela deve receber também muita coisa negativa, né? Tipo, ela tá muito exposta, né? Ela é uma criadora de conteúdo que ela tem muitos seguidores. Obviamente, ela recebe muito amor. Mas também deve ter muito ataque, né? Eu acho que quanto mais... Quanto mais elevado é o seu nível, assim, de... De fama. De engajamento. De engajamento, é. Você ter bastante público pro lado positivo, você tem pro lado negativo também. E aí o peso aumenta muito, gente. Nossa. Sim. Você tem que ter... É... Eu não sei. Você tem que ter uma cabeça muito boa. Eu acho que nem uma cabeça boa. Uma cabeça além do normal pra conseguir lidar, sabe? Filtrar só o que é bom. Porque... Tem que ter terapia em dia, mas assim... No nível... Um terapeuta muito bom mesmo, entendeu? Muito bom. É complicado. E... Por exemplo, eu acho que a Dakota também deve sofrer muita coisa, sabe? Porque o nível de engajamento dela também é absurdo. Absurdo. Porém, eu acho que ela talvez tente filtrar bastante, né? E aí eu tô... Por isso que, pelo que a gente vê, tem essa leveza maior, né? Eu acho que ela consegue abstrair. Não dá pra saber também como que é o interior dela, né? Mas... Caraca, muito pesado essas coisas, né? A gente não tem ideia do que as pessoas passam, né? Então, assim... Entendeu? Muito pesado. Não no mesmo nível de coisas que tu passou, mas tipo assim... Eu também ameaçaram minha mãe, acharam o endereço e tal. E aí... É... Pensei muito sobre o quanto a gente deposita... A... A nossa realização no que os outros vão achar. E tipo... Os outros sempre vão ter alguma coisa ruim pra falar da gente. Os outros sempre vão ter algo pra criticar da gente. E se a gente ficar nessa de tentar satisfazer eles... A gente vai, tipo, enlouquecer e sucumbir. Sabe? Eu acho que... Tu tem uma trajetória incrível. A internet toda sabe o quão talentosa tu é. O quanto tu se dedica pras coisas. E talvez... Se tu conseguir... Vestir essa verdade... E tirar o poder das outras pessoas de dizerem o que tu é ou tu deixa de ser... Vai ser muito mais libertador, né? E eu digo mais. Tipo... Não é só não prestar atenção no que as pessoas falam. Mas a verdade é que quem te ama é quem vai te dar o trabalho. Quem segue você. Quem curte seu conteúdo. Quem te elogia. São essas pessoas que estão engajando com você. E tem várias pessoas que te tacaram hate. Várias pessoas que foram perigosas com você. Mas você ganhou muitas pessoas que te amam. Sabe? Você ganhou muitas oportunidades por conta dessas pessoas que te amam. E tipo... Podem surgir muitas pessoas perigosas na internet. Mas essas milhões... Literalmente milhões de seguidores que você tem. Tem milhões de pessoas que te amam. E você não vai perder nada. E essas pessoas não vão te abandonar por conta de um top de pelúcia. Sabe? Óbvio. Então... Gente... Esse é o ponto. Gente... Assim... É... Como a gente estava falando até na reação do episódio, né? A Jade é uma das nossas competidoras preferidas. Sempre foi. Uma das nossas preferidas da quarta temporada. Das nossas queridinhas mais cotadas para essa temporada aqui. A gente adora tudo nela. O jeito dela. Eu sei que tem gente que não gosta. E está tudo bem. É questão de opinião, né? Mas... O ponto é... Não é o fato dela deslizar. É claro. A gente fica desapontado. Porque a gente sabe que ela é capaz. E que é uma questão de que ela está deixando a mente dela sabotar ela. Sabe? É uma auto-sabotagem. A gente sabe que ela consegue superar isso. E a gente tem medo. E a gente tem medo também dela sair cedo. Mas... Mas é altos e baixos, né? Todo mundo tem uma competição. Sim. Mas também não é uma prova ruim. Ou duas, né? Ruins. Enfim. Ou essa que foi mais evidente. Essa última. Que vai deixar descredibilizar ela. E a gente perder essa... Não. A maior... Tem que sentir por ela. A mais. De forma alguma. Agora, a questão é essa, assim. É ela entender que... Tem muito mais gente que ama ela. É. E engaja o que ela faz. Assim, do que esses doidos aí que aparecem. Entendeu? Gente, é. Agora, assim... Outro ponto também é ela tentar não se deixar bater pelo próprio desempenho. Ela precisa entender que sim, ela vai ser criticada e duramente. Porque os jurados, né? Eles estão ali pra criticar, pra avaliar, etc. Mas não significa que isso não está sendo... Isso não põe em xeque ou não descredibiliza toda a trajetória dela. Então, ela tem que levar isso em consideração pra melhorar, né? Eu acho que é só isso que ela tem que realmente entender e pegar pra ela. Entendeu? Foi o que a Sarah... Foi o que a Sarah estava falando pra ela, exatamente. Entendeu? Sim. É aquilo, total. Um... Não é só, tipo... Não é que o hate não importa. E não é que a opinião das pessoas não importa. Mas quem te ama, quem gosta de você... As pessoas que seguem a gente, seguem a gente dependente de qualquer coisa. Meus seguidores falam que eu vou ganhar todos os reais que eu entro e eu perco todos. Você vai ganhar. Você é a melhor. Não tem ninguém maior que você. Eu perco todos. Eles continuam lá. Sabe? Então, quem te ama vai estar com você. Não presta atenção em quem te odeio, porque as pessoas vão te odiar. Eu venho de uma temporada mais antiga. Tem cinco anos que eu estive aqui. E quando eu participei, também foi esse turbilhão de coisas. Eu não passei por nada muito parecido com o que você passou. Mas pra mim, era tudo muito novo. E eu não sabia nem como lidar com isso. E a minha forma de reagir foi... Eu não tenho como responder todo mundo. Eu não tenho como tentar mudar a cabeça das pessoas sobre mim. O que eu posso fazer é continuar fazendo meu trabalho. É continuar mostrando o que eu sei fazer. E cinco anos depois, hoje eu ainda tenho muitas pessoas que me acompanharam lá daquela época. Que me conheceram do programa. E muitas pessoas que resolveram me dar uma chance de me conhecer. Porque eu continuei fazendo. Eu não desisti. Eu não mudei a cabeça de todo mundo. Eu não mudei a opinião de todo mundo sobre mim. Mas de muita gente, sim. E eu não forcei nada disso. Porque a gente tem que continuar insistindo no sonho que a gente tem. Tentando e tentando e tentando. Independente do que as pessoas vão falar ou vão fazer. E o Corrida dá um legado pra gente. Sabe? Eu fiz chapéu feio. Eu falei esporte. Eu já me identifiquei. Aí eu... Euzinho. É verdade. Tô tentando e tentando e tentando. E nunca desiste. Eu sou o maior fã dele. Vocês sabem. Oh! Todo lugar que eu vou. Todo trabalho que eu vou. Em qualquer parte do país. As pessoas vêm falar que me conheceram por conta do Corrida. E me amam por conta do Corrida. E me seguem por conta do Corrida. E essa é a parte mais importante. Tem uma história. Tem um legado que vai ficar. Pra além de um chapéu feio e um top de pelúcia que a gente fez. Na coisa dessas. As pessoas vão ficar. Vão acompanhar. Vão torcer pela gente. Não tenta conquistar quem tá te ameaçando. Sabe? O que eu tô fazendo errado? Se as pessoas gostarem de mim. Nada. As pessoas nunca. Nossa. Essa frase é maravilhosa. É terapia isso aqui. Não tente conquistar quem tá te ameaçando. Olha só. Palavras de Dakota. Nossa. A Dakota. Ela tem terapia em dia real. Nossa. Não. Mas olha. Esse episódio aí. A gente tava esperando o que? Farpinhas. A gente tá recebendo um balde de terapia mesmo. Tô quase chorando. Nossa. Cara. Tô levando pra minha vida pessoal. Eu tô pegando vários. Eu tô absorvendo várias coisas aqui. O que eles tão falando. Total. Total. Gente. Que que isso? E cadê o shade? Cadê o... Cadê a... Gente. Não vai ter. Vou chorar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai chorar. Porque, cara... A pessoa entrega o que ela tem dentro do coração dela. Ela só quer te ver... Como ela é uma pessoa amargurada, ela quer te deixar amargurada. Eu acho isso muito real. Então tem muita gente que não tem o que falar, vai criticar. É muito mais fácil pra uma pessoa que não é feliz na vida dela, meter um hate na internet. Porque se ela não é feliz, por que você tem que ser? Por que você tem que conquistar suas coisas? Não, bora desistir. Por isso que tem tanto hate na internet, cara. Não, bora desistir. Quem sabe o haters? Os famosos haters. Os famosos haters? Quem fala isso? Os famosos haters? Haters? Não lembro, mas... Não, tem um meme. Alguém fala isso? Os famosos haters. Gente. É, mas é alguma coisa assim. Eu vou achar esse meme, eu vou colocar aqui. Não lembro. Todas nós somos diariamente vítimas dos chamados haters. Pessoas que nos seguem na internet com o único intuito de nos agredir. Pegando uma coisa... Ah, eu quero ver quantos votos... Ai, eu amo. A Vini é sempre a primeira que vai pegar a coisa na geladeira, né? Ah, eu seria essa pessoa. Eu seria a Vini, eu seria a Elay da temporada anterior que ia pegar as coisas da quarta. O Bato que votou em mim? Gente, não morreu. Tá vendo o meu mundo? Ai, que Deus. Gente, a Vini é no suco novo. Agora vem as quartas. Gata, eu votei em você. Você votou em mim? Eu votei em você. Por que? Eu votei em você porque eu fui numa linha de pensamento, de tipo, de quem tinha sido... Quem tinha ido mal. Mas eu não fui mal. A gente foi mediano. Mediano não foi mal. Então, dentro do meu... Ah, eu também me coloquei nessa preparado pra ir. No caso, pra ser votado. Nossa, eu quero beijar ele que não votou em mim. Opa! Mas, ó, a Natália ficou meio... Ela não gostou. Não gostou, não? Ela já mandou quem foi o arrombado. E tava do lado dela. Eu segui isso, gente. A minha linha de pensamento. Tipo assim, quem foi mediano, quem tá no meu grupo, eu tava dentro dos medianos. Se eu fosse votado, fui votado, fui mediano. É a minha... A minha linha de pensamento. Não tem problema. Eu gosto muito de você, mas eu tenho motivo pra votar em você. Exatamente, tudo bem. Boa, certo? Você quer saber por que eu votei em você? Ah, você votei em mim! Votei. Porque eu te emprestei uma calcinha na terceira temporada e você nunca me devolveu. Passada! Nossa, pior que ninguém achou engraçado. Nossa. Nem, nem... Nem ele soube o que falar. Gente, esse negócio da calcinha tá desde o primeiro episódio. A Luna tá carregando essa piada até agora. Ai, cara. Aí ela pensou assim... Não tem graça. Eu vou sair hoje, eu preciso soltar essa piada. Ai, meu Deus. Não tem graça nenhuma isso. Não, mas juro. Sabe por quê? Porque eu pensei... Como que eu vou... Coringar nessa votação pra não afetar ninguém? Ai, ninguém vai votar Noel. Foda-se. De verdade, tá pra jogar voto fora. Tá pra jogar voto fora, não se comprometer a voto. Ela votou em mim de graça, Mona. Então fica a dica da Coringona. O que é a dica, gente? Joga voto fora. Joga voto fora. Não jogue voto fora. Se não precisar falar, não precisa. Mas quem que votou em mim? Ô, amiga. Eu votei em você. O que será que eles estão conversando, hein? Ou a Sarah e a Ju. A Sarah e a Ju. Estão cochichando ali. Mas eu não acho que é uma coisa muito importante. A Sarah recebeu voto? Quem que votou na Dakota mesmo? Que acabou de falar? Foi a Paloma. A Paloma votou. Ela vai falar, vamos ver. O negócio comigo, né, menina? Eu fiz tudo o roteiro de ter um monte de coisa. A prova passada... Mas semana passada foi semana passada. Hoje é outro dia. Gente, eu acho que ele só não vai ser votado. Quem vencer? Você tem o pior das duas, mas pior. Quem vencer? A Dakota vota. Eu acho que nessas primeiras semanas, eu vou manter votando. Então, a Dakota levou na brincadeira e ninguém... Gente, por favor, ninguém tá acordando, assim. É uma estratégia muito boa você votar numa pessoa forte. Forte. Ninguém nunca vai fazer isso. Tá tipo, ah, todo mundo. É, tá bom. Tipo, assim... E as pessoas realmente não estão fazendo isso? É só a Paloma? Enquanto só ela fizer, não vai adiantar muito. Ela vai ser voto único, né? As pessoas precisam começar a acordar pra essa jogada aí. Não só votar em quem foi pior, entendeu? Eu acho que quem foi pro flop votar em quem foi pior faz sentido. Porque vai querer uma ameaça menor no flop. Sim, sim. O resto não, né, gente? Por favor, então... É porque a gente vai pegando ranço, por exemplo. Ai, me atrapalhou na prova. Alguém quer alguma coisa? Ai, tomou a minha oportunidade, me tirou 30 minutos da prova. Eu acho que mais pra frente a gente vai ter essa estratégia de votar, tipo assim, é muito boa, vou votar aqui. Mas eu acho, assim, muito injusto quem tá dando... Eu acho que mais pra frente não vai ser de muito boa. Vai ser ranço mesmo. O que ela falou? Desculpa, eu tava prestando atenção ali no pão. A Rila tava falando assim... O que você tava prestando atenção? Não sei. Ela tava olhando pra Dakota, ela tava olhando o El pegar aqui na geladeira. Eu tô muito aí, tentando descobrir isso. Tem muita conversinha. A Rila, ele tava falando que mais pra frente ela acha que vão levar mais em consideração quem é melhor e tudo mais. E eu já acho que mais pra frente vão acabar levando em consideração as tretinhas, os ranços, entendeu? Sim. Os ranços vão estar mais instaurados. Então eu acho que todo mundo vai votar por afinidade, por ranço mesmo. Ah, eu quero que essa pessoa vaze. Entendeu? Pode ser. Talvez vai deixar de ser por essa questão de fraco ou forte. Ser forte, é. Eu acho. Eita, gente, olha o telão. Tem. Eita. Tota, gente. O designer já é meio linda direta, Jafra, já... Total linda direta. Eita, eu amo. Passada. Não pode, não pode, é. Não pode, é. Não pode, é. Não pode, é. Não pode nem saboritar, é porque a situação tá tensa mesmo. Então eu vou falar pra você, Vini, por exemplo. Ai, gente, vocês vão ser cachorro morto. Não, gente, a Vini é a pessoa mais fácil só porque ela tá perdendo. Mas assim, na real, na real, a Vini tá brilhando, né? Se você for pegar aí, eu acho que tá todo mundo meio que se sentindo ameaçado. Todo mundo tá colocando assim, ai, vou botar na Vini porque ela perdeu essa prova. Mas todo mundo tá, na real, com medo do carisma dela. Porque a hora que o carisma for contar numa prova, já era. É, amor? Vini dá um oi, ó. É bebezinha. Fala, você. Por conta da nossa experiência com a prova, né? Com a prova de início que teve aquela questão. Eu me identifiquei com você porque eu acho você meio doidinha. Você tem um outro tempo. Me identifiquei com você. Só que, pra gente citar, pela nossa experiência de jogo que teve de início, você, tá? A outra pessoa... Vamos agilizar esse lounge. Vanta a mão quem acha que foi lá. É, exatamente. Porque vai ter mais, quer ver? A outra pessoa... Chama de nada, princesa. Ô, meu amor. Ô, amiga. Gente, não consigo vir. Não consegue, não. Não consigo. Desculpa. Não vem. Não vem. Não vem. Outra pessoa. Não vem outra pessoa. Nossa, só eu realmente sou despertado. Nossa. Ai, gente. Eu falaria a Luna facilmente. Com certeza. Com certeza. Isso sim é chutar cachorro morto, porque ela tá pra sair, né? Ah, mas mesmo assim, é o que você acha. É independente. Quem mais você acha? O que você diria? Pra mim, daí... Cara, eu jamais falaria a Vini. Não falaria. Porque a Vini está perdendo, mas ela está perdendo com carisma. Então, mas é foda, porque a gente que tá assistindo de fora... Cara, eu não consigo falar agora, né? Prestando atenção agora em tudo que ocorreu. Eu só tenho na cabeça, realmente, a Luna. Eu não consigo ver outra pessoa que está desperdiçando. Tem... Eu, assim... Também vejo a Jade. Desperdiçando? Não, não é desperdiçando. Ah, não. Mas é o que tá perguntando, né? Quem você acha que está desperdiçando a chance? Se eu tivesse ali, o que eu falaria. Que a Jade, ela está se sabotando. Se auto-sabotando. Se auto-sabotando. E por isso, por isso, desperdiçando a segunda chance. Porque, assim, gente, de todos ali... É vendo por esse lado? É, de todos ali, é uma das pessoas que a gente mais veria na final. Concorda? Eu acho que todo mundo concorda. Ou a maioria concorda. A não ser quem não gosta dela. Mas ela tá se auto-sabotando muito. Isso tá nítido, entendeu? Mas, assim, é... Por essa questão dela estar se abatendo... Não, tem o tudo... Fora isso. Tem justificativa. A gente percebeu. Mas, fora isso, eu não consigo ver outra pessoa que esteja realmente desperdiçando. Não. Não consigo. Não sei. Cara. A Hilary, talvez? Eu acho que a Hilary, ela tá muito apagada. Eu acho que a Hilary, ela... Exatamente. É o que eu ia falar. Eu acho que ela tá... Dentre todo mundo. Eu acho que ela... Tipo, tá todo mundo aqui e ela tá meio que aqui. Apagada. Eu acho que sim. Eu acho que a Hilary é a que eu vejo mais apagadinha, realmente. Tem muitas pessoas ali que eu não via tanto carisma e tudo mais e subiram pra mim. Nossa, isso aconteceu muito. Com vários. Isso. A Hilary já, ao contrário, é uma pessoa que eu via muito carisma. A Hilary, gente, a gente queria muito que ela voltasse. Porque a gente até falava, nossa, o sorrisão dela, essa energia, que delícia, sabe? E ela voltou e ela realmente tá um pouco apagada, né? E também eu tava esperando um pouco da prova da cola quente. Porque ela entregou muito também na temporada dela e... Tô considerando isso, talvez eu diria a Hilary. É, agora que a gente teve esses pontos, a Hilary. A Hilary, eu acho que a Luna, com toda certeza. Seria as duas. E a Jade, é uma advertência. Jade, é advertência. Quer dizer, já foi gravado, já acabou. Mas assim, Jade tinha que dar uma... Tem que dar um up aí. Voltar a brilhar. E pensar um pouco menos, né? Nas coisas. Pra mim, sou eu e você, tá, baby? Mas não conta. Alguém mais quer uma coisinha? Eu quero... Uma coisa vermelha. Eu quero um... Um refri de cola. Um refri de cola. Um refri de cola. Ah, Vini, por gentileza. Que nem o Eric na nossa temporada. Você tem um smartphone. Eu vou falar duas pessoas que não é a Vini Freire. Uhuuu! Mas a minha visão de fora. É, um xixi... Ah, a Natália... Está por causa que... Eu sinto. Gente, elas têm... E o que que rola? Elas têm o negocinho... É uma treta... Porque a Natália já tinha comentado, né? Já. Que foi no primeiro episódio, inclusive. Sim. Não, a Luna falou no primeiro episódio que elas eram muito amigas na terceira temporada. Ah, foi a Luna que falou, é. Isso. Depois a Natália parou de falar com ela. Aí, no lounge, a Natália falou que a Luna falava bem dela na frente dela. Ela aí, num depoimento, falava mal. Falou de coisa. Porque ela assistiu o Corrida, depois viu isso. Então elas têm uma farpinha ali, entendeu? E aí agora, vamos ver. Olha lá a cara da Natália. Dessa vez, você está muito mais agressiva, mas eu sinto que não é tão genuíno. Você falou que quer mostrar você, né? Eu sinto que você é uma pessoa que é muito mais carinhosa, vocês importam muito mais com as pessoas. O nosso tempo de amizade, você mostrou esse lado pra mim. Então não investe só nisso de querer socar e bater e martelar, entendeu? Deixa as pessoas verem isso do outro lado também. Ah, eu não briguei ainda com o que? Olha lá, ainda. Não, sim, senhor. Mas eu senti essa energia de você. E você? Por causa que... Você não perde uma oportunidade. Marialho! Não, mas... Ela tá com todos. Mas, ó, eu acho que você não tá desperdiçando a segunda chance, mas eu acho que você tá desperdiçando o seu tempo tentando buscar a aprovação do público. Faz o que você quer. Não pede desculpa, não. Você é boa pra caralho. Ah, e aí ela falou... Aí ela foi... Coisa. Foi no ponto. A Jade tá muito pensando no que o público tá pensando nela. E tá se sabotando realmente. A mente dela tá controlando ela, entendeu? E é isso. A segunda chance sobre isso. Adoro isso. Adoro uma lambidinha, ó. Aqui e ali, você faz bem. Ah, eu vou citar... É... Com todo respeito, porque estamos na bosta juntas. Não quer. É... Você pelo look de Natal... Ah... Com os detalhezinhos de Natal branco. Uma coisa mais com a legião na neve. Ah! A breve. A breve. E se eu pensar... Eu diria a Sarah Vicka, que podia estar entregando ainda mais o corpinho e tá perdendo a oportunidade. Tira! Tira! Ah, não. Também acho que... Fala isso, que padrão. Se fala pra tirar, padrão, tira. Ai, gente... E esse bigode da Sarah, hein? Eu adorei, gente. Uma coisa meio Fredbear. É, nossa. É o que tava faltando. E tá desperdiçando as chances dela. Acasou. Não sei porquê. É lá. É, claro que vai. Adorei. É questão de afinidade. É questão de afinidade. Ah! Nossa. A Vini falou. E a Hilary já tinha falado lá no primeiro episódio que não gostava do jeito da Vini. Você lembra disso? Já falou. 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 Do jeito da Vini? Nossa, não tô lembrando disso. Não sei se foi do jeito ou não vou com a cara dela. Alguma coisa assim. A Hilary falou. Elas não se batem. Não se bicam. É uma questão de afinidade. Já deu pra perceber. Pode ser. Não é... Eu acho que a Vini não falou sobre avaliando criteriosamente. É só uma questão de afinidade mesmo. Mas eu concordo sobre aquilo que a gente tava falando, né? A Hilary precisa. Sim. Se mostrar mais. Quem sabe na próxima prova, né? A pessoa... Acho que você. Não por... O chumbo trocado não dói, mas... Tipo... Você participou bem recentemente. E eu sinto que você tá meio que a mesma coisa que a última vez. Entendi. Claro que eu não te conhecia antes. Agora eu te conheço. Mas, tipo assim... Pelo que eu estou vendo... Tá muito parecido. Não, isso... Isso eu concordo também. A Natal é do lado da lisada. Eu concordo também. Porque o Sadrack, ele tá muito parecido com o que ele foi na temporada dele. Porém, eu acho que ele tá tendo mais chance de mostrar porque ele tá ficando mais tempo. Ele tá indo melhor, assim, né? Nas provas. Um pouco melhor, né? Então, ele não tá ficando no boro e tal. Apesar de não ter conseguido ainda vencer uma prova. Então, eu acho que ele vai ter mais chance de mostrar coisas. Que na primeira ele saiu rápido. Na primeira não, né? Na quinta. Então, eu acho que talvez a gente veja mais dele. Só que, realmente, tá muito parecido. Só que a gente tem que considerar a gente que passou um ano. A pessoa não muda tanto assim, né? Todo mundo teve muito mais tempo pra melhorar, pra se desenvolver, pra mudar. Então, é um ponto a se considerar também. Você tem que dar um up. Tem que dar um go up. Um go up. Um go up. Amiga, eu acho que sim, porque... Eu sinto que você... Eu sinto que você tá muito dispersa, tipo... Você tá no flop. Você ganhou. Ai, vamos ter que fazer uma prova. Todo mundo tá assim. E você tá... Isso. Sobre isso. Eu vou falar um ponto que comentaram. E eu acho que tem muito a ver mesmo. Então, ela até chegou a fazer um vídeo. Foi um vídeo que ela fez. Que ela postou. Que ela falou sobre isso. É, eu acho que... Eu não assisti. Talvez você tenha assistido. Mas eu não. Mas eu vou falar do comentário. Você me disse isso. Tá? Comentaram que ela disse que... Por conta dos AVCs dela que ela teve. Foi isso, né? É exatamente isso. Ela não ia... É... É porque... Querem passar muito nervoso. Porque ela não pode passar nervoso. Ela falou pra ela assim... Você quer participar do corrida? Participa. Mas não tenha grandes, fortes emoções. Fortes emoções. Entendeu? Então, ela não pode ter fortes emoções. E foi exatamente o que ela falou. Tipo, eu tô levando mais numa boa. Porque eu não quero ter fortes emoções. Isso pra ter um quarto AVC. Foi exatamente isso que ela falou. É verdade. Entendeu? Já falando. Eu acho que é isso mesmo. E na real, gente. A gente já tinha falado isso. Eu acho que essa tranquilidade só ajuda. Tudo bem. Tem tempo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas estar tranquilo e manter a calma é o que mais ajuda. E é o que faz salvar a pessoa do flop. Ah, ela consegue surfar e... É. Entendeu? Entendeu? E prestar atenção. E outra. Não levar essas críticas no lado negativo. Na hora ela pede desculpa. Mentira. Você percebeu que ela não pega isso? Ela não guarda aquele rancor. Não guarda. Tipo, ela dá risada, fala ali e tal, mas tá tudo de boa. E ela tem humildade também na hora da avaliação. Quando falam crítico, ela fala, ela pede desculpa. Muita gente fica chateada o real. Ela sempre pede desculpa com isso. Pros jurados, enfim. É, sim. E eu percebo que essa humildade, essa tranquilidade, vai assim, não salvar ela, mas vai ajudar muito ela. Porque no flop, gente, o flop, todo mundo, quase todo mundo que sai, não é porque tava tranquilo, é porque tava muito nervoso no pouco tempo que tem no flop e fez merda. Entendeu? Não editou direito, fez coisas que não devia, entendeu? Então, eu acho que isso vai salvar ela sempre no flop. Nas provas, se for uma prova criativa com pouco tempo, é um problema, porque tem que ser um pouco mais rápido e tal. e ser um pouco mais ansioso mesmo, mas isso não vai prejudicar ela em provas de, por exemplo, de comunicação, em provas de que você tem que ter mais carisma, porque, como a gente falou, a gente vê carisma puro nela. Ah, gente, não. Ah, eu vou passar pano sim, eu já era apaixonado. Eu não acho que ia passar pano. Eu não acho que ia passar pano. Porque eu já era apaixonado e nessa temporada eu tô mais apaixonado ainda. Então, assim, cara, eu acho que minha fave, assim, é ela. No momento é uma das. No momento. É uma das. Deu uma das. Eu tenho algumas. Mas enfim. Eu vou esperar pra falar minhas faves, eu acho que vou esperar alguns episódios, mas assim, ela tá aí. Eu acho assim, porque tem a questão de você ser bom artisticamente, mas não é só isso, entende? E também tem a questão de você ser bom em termos de carisma, em termos de conquistar o público facilmente e tudo mais. Ela conquista muito facilmente, né? Então, eu acho que o lado artístico ela vai desenvolvendo com o tempo. Sinceramente, eu tenho inveja. Não, eu também, amiga. Juro, não é uma crítica. Por isso que ela passa um novo só. Você é muito sentada, mas eu tenho que falar alguém. Não, tipo assim, eu prefiro ficar calmo. Tipo, tá todo mundo surtando numa prova. Eu prefiro ficar calmo, porque eu sei que se eu surtar, vai dar pior ainda. Já não vai dar bom. E se eu surtar, vai dar pior. Bom, amiga. É. E a outra, amiga, eu vou falar você, Jati. Por quê? Na primeira prova, eu não te conhecia, assim, pessoalmente, de ficar conversando e tudo mais. Eu te acompanho desde a corrida. Só que eu tô percebendo que você tá com o mesmo peso nas costas de finalista. Que você tem que provar que você não pode sair antes e que o público te colocou aqui dentro. E você tá surtando muito durante as provas. E você não tá conseguindo mostrar o seu potencial. Eu tô falando de você, mas eu tô colocando eu no meio. Tá? É... Viu por que eu citei as duas? Queen. É isso. Assim, você fica muito nervosa, você não aproveita o momento. A gente tá aqui e aí você tá muito quietinha na sua, tá tendo sempre na sua cabeça, no seu momento. E é uma coisa que você comentou que você vai fazer diferente da tua temporada pra essa. Você quer se abrir. Só que a sua cabeça não tá deixando. Então, não que você está... Ah, estou desperdiçando a minha oportunidade. Não, mas você tá desperdiçando o momento que você pode deixar mais leve. E eu tô sendo muito hipócrita. Porque eu não tô deixando mais leve, eu tô igual a você. Mas é isso. É pior que, tipo assim, eu ainda considero que comparado com a temporada passada, que eu realmente... Se eu falei um oi e um tchau, foi muito... Oi, você tá super empregada. Sério? Amiga. Nossa, eu ganhava. Nem percebia que eu existia lá, só quando eu ganhava. Eu que te assisti de fora, você parecia super bovadeira, legal, divertida. É que eu dava risada de tudo. Eu só ficava... É, mas eu interrompido. Eu não sei o que você é amigo da Vini. Amigo da Vini. A vida. Óbvio, é maravilhosa. Mas nós fizemos a prova, não é isso? A interação que rolou hoje durante a prova, por exemplo, que eu observei, tu conversando, perguntando, eu achei bem legal, porque foi bem o movimento teu. Caraca, velho, não tá dando certo ainda. Barra. Sobre a Jade, o pessoal espera muito dela. Sobre mim, o pessoal não espera nada. Eu tô entregando o que eles esperam. O que o meu público quer de mim. É, amiga. É, amiga. Ai, gente, se a Vini sair um dia, eu não... Não tem como, gente. É carisma puro, é... Pode chorar só de imaginar. Nossa, cara, é contagioso. Todo mundo entra, entendeu? É, cara, não tem como não amar, não se apaixonar. Ah, meu Deus, que magnetismo é esse? É que chorar, né? Ah, com certeza, vai chorar ainda. Aí dá vontade. Eu vou escolher a Vini. Ah, é? Você jura? Caraca, velho. Mas eu não vou elaborar muito, porque para além da afinidade, a gente acha que todo mundo aqui já hablou um pouco sobre isso antes de você entrar no QG, então... Não vou elaborar muito, porque... Quem já falou, falou e acho que deve ter mais gente para falar. Aí, a Hillary tem uma... Não gosta mesmo, né? Aham. Tipo, não é uma questão de desempenho, é uma questão de não gostar. Aham. E ela tinha dito isso no primeiro episódio, gente. Que eu entro. E a segunda pessoa, você amiga, porque... É eu mesma? Você. Ah, nossa. Aham. Porque eu percebi que na semana passada, você ficou mais triste porque seus amigos estavam no flop do que feliz por você estar salva. E acho que você tem que se colocar em primeiro lugar nas coisas, assim, sabe? E hoje também eu percebi que você ficou mais triste de ir para o flop com o Vini do que, tipo, tentar se concentrar e ganhar a prova. Então, acho que às vezes... Não foi exatamente isso. Então, eu senti isso, assim, eu acho que às vezes a gente tem que se colocar, assim, em primeiro lugar. É óbvio que a gente tem amigos, a gente gosta. Mas aqui dentro é uma competição e lá fora vocês vão continuar sendo amigos, vão se amar do mesmo jeito. Será? Então... Então, eu acho que, tipo, assim... Falta essa questão de, tipo, assim, poxa, eu tô aqui. E é isso que importa, sabe? E é por isso o meu voto em você. Só por isso. Mas de resto, entregou tudo. Entendo essa perspectiva. Ela tá errada, mas eu entendo. Não é voto. Não, é que o primeiro episódio foi muito isso. Tipo, eu não queria perder meus amigos no primeiro episódio porque a gente queria viver essa experiência juntos. Sim. Hoje não tava nem aí que a Vini tava comigo. Por causa que eu sabia que ela sabia fazer a publi do babado, entendeu? Tu falou que precisava ver ela. Não, eu precisava... No momento que eu tava tendo a crise de pânico, eu queria um conforto vendo a minha amiga. Aí, eu assim... Calma aí que eu não posso. Tô fazendo. Você foge aí, viadinho. Mas não foi isso, entendeu? Foi a minha incompetência. É que eu nunca tinha feito um skincare, entendeu? Eu vou citar a Vini e vou citar a Luna também pela prova de hoje porque eu acho que ela tem um background de drag queen muito grande, muito talentosa e ela entregou uma prova ruim, sabe? Eu achei que a prova não foi boa, que ela poderia ter trabalhado mais nas coisas que ela fez e acabou desperdiçando o tempo, o tecido, as coisas. E por isso que eu voto em você. Mas, ó, vocês estão falando de mim... Nossa, moquinha. Mas cuidado. Aí não pode falar comigo. É, ela é a primeira pop killer. Gente, eu vou falar... Ah, eu acho que a minha perspectiva acabou de mudar. Eu vou falar a Hilary, porque você acabou de falar algo tão legal e você tá muito quieta. Eu sinto que você tá perdendo a oportunidade de mostrar isso aqui que você mostrou agora. Apagada. Paloma. Olha lá. Gente do céu, perspicaz, né? A Paloma tem visão, né? Gente, ela tá... Cara, parece que ela tá de cima, assim, ó. E ela tá... Ela sabe disso tudo que tá acontecendo. Uma TVzinha, igual a gente quer, tá reagindo. Meu, como que ela pega tudo, né? Ela tá uma visão maravilhosa, ela é muito inteligente. Cara, e ela tá... Ela tá comandando tudo, assim, desde o momento que ela pisou, hein? Você sabe o que ela falou? Eu tinha uma visão, eu mudei de perspectiva agora. Exatamente. E, gente, a Hilary, realmente. A Hilary tá totalmente apagada, né, gente? Não tem como falar que ela não tá, entendeu? Olha essa oportunidade que você viu. Arrasou. Então, a gente vai falar que mais. Que mostra mais. Só achando que você tá, tipo... Você tá entregando o seu trabalho, tá fazendo tudo, mas... Mais calada. Muito quietinha, muito introspectiva. E aí dá pra aparecer mais. A gente tá tendo essa nova chance, de fato. E aqui só um vai ganhar, mas todo mundo é interessante que apareça. Que as pessoas vejam. Será que a pessoa que ganhar vai vencer? Porque nem quem todo mundo quer vencer... Ganha, ganha. Ganha. Geralmente, quem menos ganha, pensa. Freire vem. E a segunda pessoa seria a Jade. Não por questões de prova, porque eu te acho uma competidora aqui muito forte. Você é maravilhosa, mas você é repetitiva as questões internas. Você não pode deixar essas coisas, que estão aí dentro, te abalar aqui. Hoje, eu não me lembro agora quem falou de você ficar mais quietinha. E foi a perspectiva que eu tive quando eu assisti tua temporada. Você parecia ser muito, assim, extrovertida. Que conversava com todo mundo. Gente, grandiosa. Quando? Eu não sei, mas... Pareceu. Gente, parece que a Paloma tá reagindo com a gente aqui, sentada do nosso lado. Ela tá pegando tudo. E a Jade tá falando que ela não era extrovertida, né? Na temporada dela. E eu acho que... Eu acho que sim. Nossa, eu vi ela era... Até porque o que me causou esse encanto foi o jeito dela. E sabe, essa coisa que eu fiquei fascinado assistindo a Jade. Nossa. Então, eu não tô entendendo por que as pessoas estão falando que ela era e ela tá falando que não. Não. Não sei. Agora eu tô sentindo ela introvertida mesmo. Mas na dela, não. Sim, mas parecia assim. É o cabelo colorido. A experiência... Me parece divertida. A experiência presencial, pior que não. Pior que não tá, amiga. Pior que não tá. Mas quando você chega aqui com a gente, você é muito quietinha. Que não é um problema. Às vezes, a sua personalidade também não tem problema. Mas a mesma coisa da Hilary. É se mostrar. E aí, até você aqui falando dessas suas fragilidades, às vezes é interessante. Porque as pessoas enxergam, além da Jade Borg, que entra lá no QG e faz as poses. E fala com aquela entonação maravilhosa. A Jade Borg, só pra ela. Ai, não decorei, gente. Eu não sou da temporada dela. É muito eu falo, bicho. Olha... Eu acho engraçado. As pessoas falam, achavam que a Jade era tão divertida. Tipo, ela tava tão feliz na temporada. Eu falei, gente, quem que é essa? Ela começou, eu choro, eu falei, alá, minha mãe. Amigo, eu tô muito fora desse enquadramento. Porque eu não lembro em que momento eu falei na temporada. Em que momento eu me mostrei feliz. Eu não lembro de estar sorrindo, meu amor. Bom, eu... Não é novidade. Vou falar a Vini também. Mas vou explicar por quê. Uma coisa que me pegou muito, muito, muito. É que parece que na prova principal as coisas são mais ou menos pra poder entregar no flop. Ah, que eu sou flop killer que não sei o quê. Se você entrega o que você entrega, então entrega. Você viu a prova principal? Até parece que ela faz de propósito, né? De ir mal só pra entregar. Não, gente. Ninguém faria isso, né? Gente, ela tinha deixado claro. Tudo bem que na anterior ela falou que ela sabia muito a edição, né? Isso aí a gente passou por aí. Ah, isso aí! É, tudo bem. Mas nessa prova, ela falou desde o primeiro episódio. Ela tá falando que se tivesse... Quando tivesse prova de cola quente, ela não ia se dar bem. Porque ela não tem domínio. E é isso. Ela até nos surpreendeu. Porque a gente tava esperando menos. Eu tava esperando ela colar. Muito menos. É. Colocar os alfinetinhos ali e pronto, entendeu? Ela até fez muita coisa pelo que ela estava falando que sabia fazer, entendeu? Então, ah, e ela vai mal de propósito? Não acho. Eu acho que ela tá indo mal. E quando o flop tá beneficiando, mas tá saindo coisas que ela consegue fazer tranquilamente, entendeu? Você não tá ficando no flop? Mas você não tá ficando? Estou. Se você tá ficando no flop, é porque você tá entregando mais no flop do que na prova principal. É porque o flop é mais fácil. Não é mesmo. Nossa, eu acho isso. O tempo é muito menor. A pressão é muito maior. A pressão é muito maior dos dois. Gente, a pressão é igual. Bom, e a minha segunda pessoa vai ser a Hilary, porque depois da nossa temporada eu tinha... É outra pessoa, não tem jeito. Essa rixa não vai se resolver. Gente, não vai se resolver. A rixa da Sarah com a Vini. Ó, é Sarah com a Vini e Hilary com a Vini. Só assistindo ali. Em vários eventos, a gente fez rolê junto. Foi super divertido. A tua mega carismática, engraçada. Nos teus vídeos dá pra ver isso. Mas existe alguma coisa que parece que quando chega aqui, tu dá uma segurada. E é isso que a gente viu agora, sabe? Tu fala, tu faz. Hoje mais cedo, a gente aqui calada, mas tocando um Fat Family e a senhora entregando. Então, sabe? Acho que isso conecta as pessoas. Vê que tu, além de ser competente, é super divertida. É isso, também acho. É boa. Nossa. As duas pessoas que eu vou falar, é a mesma justificativa. Então, ó, rapidinho. Vulano e vulano. Porque assim, são duas pessoas que eu acho fodas. Que é o Sadraki e a Jade. E que nas temporadas de vocês, vocês foram um dos meus preferidos. E ano passado, até quando eu tava assistindo a estreia e tal, e a gente também, eu conheci você aqui. Nem lembro se você lembra, nem sei se você lembra que a gente se viu na festa, não sei o quê. E eu achei você incrível, perfeito. E eu sinto que você tá muito tenso dessa vez. Então, assim, relaxa, se solta, que você é foda. E a Jade é tipo, todo mundo que me perguntava, ai, quem que você acha que vai tá? Eu falava, é a Jade. Ou então, quem que você tem medo da Jade? Nas perguntas, tipo, nossa, quem vai ser a maior compaixão? A Jade. E não é pra, tipo assim, botar pressão, mas é porque a gente sabe. A gente sabe que você é foda, entendeu? Então, respira e curte esse momento que é seu momento, entendeu? É isso. Thank you. Yes, girl. Eu acho que tá todo mundo desperdiçando tempo. Terapia pra Jade. Terapia pra Jade. Terapia pra Jade já acredita em você mesmo. E pelo Jesus Cristo, você que é o seu sonho, enfim. Mas isso que eu falo. Mas pra resumir, Jade, também, não só porque você precisa acreditar em você mesma, etc. Mas, Emílio, ó, desculpa. Mas a gente vê suas redes sociais, faz propaganda pra refrigerante, chiclete, marca de cabelo, coisa de eletrodoméstica, um monte de coisa. Você não vai morrer de fome, amiga. Você tá levando a sério demais, você tá com uma carreira feita. Para de surtar. Pelo amor de Deus. É que eu não quero que as pessoas achem que o meu trabalho é uma merda que eu... Bora, você é doora! Eu quero ser amada! Você já namora! Eu sabia que eu tô derrota. Não precisa. Ainda bem, né? Ainda bem que todo mundo deu umas... né? Um sacudida nela. Sim. Foi ótimo isso, né? Eu acho que agora ela acorda. Será? Acho que sim. Ah, eu acho que sim. Não é possível. Depois de tudo isso... Eu preciso falar uma coisa. Que elenco bom, né? Nossa, esse elenco, ó... 10x10, cara. Até as pessoas mais apagadas, digamos assim, são importantes, né? São muito importantes, né? Sim. Tipo assim, é muito coeso esse elenco. Nossa. Tempo é a Paloma, porque ela tá gastando voto dela comigo. Ai, de quem que eu vou tirar? Vai tirar o tempo da Dakota, você não tem essa menina aqui que é costureira. Ai, quem que eu vou votar? Não tem a Vini Freire se eu votar em mim? Verdade. Lembra o que eu falei? Que seria inteligente ela tirar da Ju, porque a Ju é costureira. Ah, sim, aham. Mas ela acha que elas são bem amigas, né? Então ela não tira ali. Porra! Você tá comendo o seu voto. Eu acho isso. E é isso. Ou não vai ficar até já dela. Vota em mim, hein? Segunda temporada. Eu tenho um... Eu não tenho nada a ver com isso. Ih! Vou votar em você na praça. Pode dar. Se puder. Vai ganhar de novo? Olha lá. Vindo pro FAP comigo na praça. Gente, boa sorte. Boa sorte. Prazer. Beijo, muita sorte. Rivotril pra vocês. Curto, né? Amei. Nossa, esse foi muito melhor que o primeiro. Sim. Com certeza. Apesar de que ainda não tem treta, treta. É, não, mas gente, mas é aquilo. Tá pegando mais pra um lado sentimental, sabe? Mas é uma coisa que faz bem, sabe? É uma coisa que... Que a gente leva pra gente. Exatamente, cara. Não, hoje eu peguei, eu absorvi muita coisa desse episódio aqui pra mim. Entendeu? É, você que trabalha com internet diretamente, né? Exatamente, entendeu? E eu que tô exposto a críticas também. É, eu agora tô entrando nesse mundinho, né? E acabei tomando choque de realidade também com comentário, essas coisas. Eu tô tentando abstrair. Mas, mesmo não sendo o meu mundo, no meu mundo também tem essa questão de pressão, de eu me pressionar, né? De eu me cobrar muito, né? Na minha vida profissional e tal. Então, também pude trazer isso pra mim. Mas eu acredito que tudo isso foi muito mais aplicável à sua vida, né? Sim, sim. Então, gente, a gente tá vendo que esses primeiros episódios, eles estão, assim, do lounge, né? Eles estão um pouco mais autoajuda, eles estão um pouco mais, assim, grupo de autoajuda, né? De ajuda. Então, mais terapia e tal. Não tá tendo treta ainda, mas eu acho que porque tá começando a surgir essas farpinhas, né? Tá sendo engraçado também, porque sempre tem aquelas pessoas que levam pra comédia. Então, quem são as pessoas engraçadas ali? Da cota e vinho. Não tem como não dar risada. O tempo inteiro você vai dar risada do que elas estão falando, entendeu? Mas eu acho que essas farpinhas vão vir ainda. É. Eu acho que vai chegar um momento que vai tá pegando fogo, negócio assim. Vai, vai. Sabe? Mas já dá pra ver que tem umas inimizades acontecendo, né? Mas é porque tá no começo, foi como você falou, então... Mais pra frente... Mais pra frente, eu acho que os lotos vão ser muito determinados por inimizade também. Sim. E aí eu acho que essas tretas vão acontecer mais. Só que, gente, a gente não assiste o lounge só por treta, né? A gente assiste por tudo isso. Pra dar risada, pra ver como eles se ajudam, como eles interagem, qual é a relação pessoal, interpessoal deles, né? É um momento mais de diversão, né? É um momento que eles são mais eles, assim. E de conexão entre eles. E de conexão também, porque ali no programa, fazendo tudo, ali é uma coisa muito... Eles estão muito concentrados em fazer aquilo, né? Entregar o que eles têm que entregar. Eu acho que aqui eles ficam muito mais soltos e dá pra ver muito mais deles, entendeu? Sim, sim. E, pessoal, é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem voltamos aí, reagindo ao terceiro episódio. Tanto do programa em si, quanto do áudio também. E é isso. Vai falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Bom, comentem aí o que vocês acharam, tá? De tudo. Se vocês concordam com a gente, se vocês discordam. Enfim, pode comentar. A gente sempre tá lendo tudo. E é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui. E a gente vai se vendo aí, beleza? Então, um beijo. Beijo, gente. E até a próxima.